Nesse vídeo, você vai ver essa coleção em duas cores. O loiro ombre, a raiz escura, e ele vem clareando gradualmente até as pontas, como se fosse um processo de salão. É como se você tivesse saído realmente do salão, porque o degradê de cor é lindo, 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 lindo. Perfeito, muito realista. E depois você vai ver a cor preta, preto 1B. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar um zap pra mim, ou então entrar no Instagram, ou lá no Facebook, e conversar comigo a respeito de colocação. Você pode também acessar o canal Amelace no YouTube, pra ver todos os tutoriais. São vídeos em que eu mostro como colocar, que produtos usar, como cuidar no dia a dia, etc. Então, vamos ver esse cabelo. Ele é maravilhoso, super macio, ótimo pro dia a dia, independente da rotina diária que você tenha. Você pode fazer academia com ele. Legal da Front Lace, que você pode colocar sozinha também, não precisa de ninguém. Mas, se você quiser ir no salão, colocar lá com a pessoa de confiança, não tem problema. Vai dar certo do mesmo jeito. Pode usar só encaixada, pode usar costurada, pode usar colada. Você que escolhe. A Front Lace, ela tem essa versatilidade pra facilitar a sua vida. A Front Lace, ela tem essa versatilidade pra facilitar a sua vida. A Front Lace, ela tem essa versatilidade pra facilitar a sua vida. Essa lindeza é da cor 1B. Fibra Premium, 70, mais até a pontinha, 75. Essa lace é excelente pra quem tá procurando um cabelo pro dia a dia. Você vai ver que quando eu passo o dedo, ele corre suave, sem problema nenhum. Então, é um cabelo que você vai poder ficar mexendo, vai poder jogar pra lá e pra cá. A durabilidade dele é ótima. É premium. É um cabelo muito macio. Não tem brilho de boneca. Pode ficar tranquila. Pode sair no sol. Também pode fazer coque. Pode fazer rabo de cavalo. E uma coisa que eu gosto muito é o Baby Hair. Tá muito natural. Depois que você cortar a telinha de excesso, você vai ver como se adapta perfeito na sua cabeça. Pode diminuir o tamanho do Baby, que ele está em tamanho médio. Mas aí é com você, né? Não precisa maquiar a tela pra ficar natural. A implantação já parece o couro cabeludo. Mas se você quiser fazer aquela maquiagem básica, vai ficar tão bonito quanto. O cabelo, ele é muito suave. Aceita a temperatura alta. Pode fazer babyliss. Pode fazer chapinha. Você pode enrolar, né? Fazer cachos. Fazer ondas. Pode deixar liso também. A primeira impressão que você tem quando pega o cabelo é de que ele tem uma espessura de cabelo brasileiro. Que é aquele cabelo mais pesado, mais encorpado. Eu amo isso porque você sente o cabelo ali. Ele não é uma lace pesada, tá? Entre 260 a 290 gramas. Mas você sente o cabelo como se ele fosse um cabelo brasileiro. Quem já usou um mano assim no brasileiro, sabe? Vai entender essa sensação. Não é um cabelo que voa fácil, porque ele não é fino. Então, você vai ter uma ótima experiência com ele. Eu gosto de cabelo assim. De médio pra grosso. O aspecto dele é de cabelo hidratado. Não tem brilho excessivo, como eu falei. Então, é um aspecto de cabelo hidratado. E aí, você pode fazer sua onda, seu cacho, deixar liso, como você preferir. A raiz é baixinha. O que facilita que tenha um aspecto bem natural. Que é o que a gente procura. Pra ninguém perceber que você tá usando. Você pode mesclar com seu cabelo. Também pode preferir usar o baby hair da Lace. Então, se você usar o baby hair, não precisa mesclar com seu cabelo. Ela pode ser costurada, colada. Pode ser acrescentado o Elastic Band, ou mais presilhas, ou mais pentes internos. No dia a dia, você pode encaixar os pentes internos pra usar. Pra transição capilar, Lace é maravilhoso. Porque você vai passar pela transição e vai continuar se vendo bonita, com o cabelo bonito. A Lace é muito fácil de colocar. Você pode colocar sozinha, mas também pode pedir auxílio de um profissional. Você pode encaixar ela e não vai soltar, lógico. Não vai cair da sua cabeça. Pode usar ela encaixada. Pode usar colocado com o elástico. Pode colar. Pode costurar. Então, são várias formas de você fazer. Se você optar por costurar, você pode passar até três meses com ela costurada. Se você não quiser costurar, quer colar, uma semana, duas semanas, três semanas, até um mês com ela colada. Se você quiser só encaixar, tira e põe todo dia. Tem o método de costura que você pode ficar costurado uma semana, duas semanas. Pra quem precisa fazer procedimento médico no próprio couro cabeludo. Então, você tem muitas vantagens na hora de usar Lace. Você tem essa liberdade. Você não é obrigada a ficar, usar de uma forma só. Você pode usar de várias formas e da forma que você mais se adaptar. Seguindo, lógico, o seu ritmo de vida. A adaptação com ela é muito fácil. Na hora de dormir, você pode prender, pode tirar, mas você pode dormir com ela também. Pra fazer o coque, é só levantar tudo pra cima e fazer o coque. É super fácil. Ela já tem baby hair, mas você pode fazer mais. Ou pode só ajeitar o baby hair que já está. A touca é elástica e é adaptável a todas as cabeças. Tem os pentes internos, também tem a alça reguladora. Tem uns lugarzinhos que você pode deixar mais apertado. Um pouquinho mais folgado. A touca é fechada no meio. Porém, nas laterais, ela tem uma pequena abertura. Mas quem gosta de touca fechada, também vai gostar. Porque ela deixa o cabelo todo comportadinho dentro. Não é obrigatório o uso de touca. Eu mesma não uso touca, mas não é obrigatório. Touca é muito legal pra, assim, quem sabe usar, né? Porque, às vezes, escorrega, mas tem um jeitinho que faz pra não escorregar. Grampo ou tic tac já resolve essa parte. Então, se você tem necessidade de usar touca, tudo bem. Se você não quer usar touca, ótimo. Não faz tanta diferença. Mas, pra manter o cabelo arrumadinho, se você quiser, ótimo. Pode ser a furadinha ou também pode ser a descida. Você vai poder jogar esse cabelo de lado. Vai poder prender pra cima. Pode fazer penteado. Você pode fazer uma trancinha e jogar ela de lado e prender do outro lado. Fica tipo um arquinho. Fica muito bonito. Ah, você pode fazer vários penteados com ela. Repartir. Você pode repartir no meio. Já tem uma repartição fixa marcada. Mas, jogar o cabelo pode jogar pra qualquer lado. Porque a tela é de orelha a orelha. Essa telinha que a gente sempre vê na frente, ela vai ser cortada na hora do uso. Tirada esse excesso. Bem rente com a raiz. Então, vai ficar tudo imperceptível. Por isso que eu sempre falo. A cor da tela não importa. Já que ela vai ser totalmente cortada. E nada de tela vai ficar aparecendo. Então, o que vai aparecer é só o couro cabeludo. Esse e outros modelos estão disponíveis no site amelace.com. Qualquer coisa você pode falar comigo. No site tem o símbolo do WhatsApp. É só clicar e me procurar. Tira suas dúvidas. Estou aberta a qualquer tipo de conversa. Se você tiver que tirar dúvidas. Se você quiser pedir um desconto. Fica tranquila. E lembrando que. Sobre descontos. Lá no site tem o preço em cima. Mas embaixo tem ali dois preços. Na verdade, três preços. Desculpa. O preço do produto. Embaixo o preço dele parcelado. E mais embaixo ainda o preço com desconto. E na hora de comprar. Você clica ali. Eu quero 12% de desconto. Então, o site vai calcular o frete com desconto. A lace com desconto também. E caso você queira parcelar. Mais do que três vezes. Que é o site. Que o site permite. Você me procura. E eu vou te dar a forma de você parcelar. Até 12 vezes. Eu quero esclarecer uma coisa. Para algumas meninas. Que estão começando agora. E não entendem muito bem. Esse mundo de lace. Existem vários tipos de front lace. Começando pela wig. Que não é front lace. O wig é wig. É peruca. Peruca convencional. Tá? Peruca convencional. Não é front lace. Lace é só aquela peruca. O tipo de peruca que tem tela. E quando ela tem tela. Ela vira lace. Front lace. Então, tem vários tipos de front lace. Então, se você ver por aí. Alguém falando. Ah, lace. E não tem tela. Não é lace. É wig. É peruca. Tá bom? Essas que tem tela na frente. Começam a ser. As lace wigs. As front laces. Então, tem vários tipos de front lace. Repartição livre. Repartição fixa. Repartição big. Tem vários tamanhos de front lace. Então, você precisa escolher. De acordo com o seu gosto. Com o que você faz. Por exemplo. Se você tiver que comprar uma front lace. Com uma repartição gigantesca. E você não vai usar tudo aquilo. Então, você pode optar por uma com uma repartição um pouco menor. Um pouco mais simples. Você pode economizar. O que é ótimo, né? Já que você não usaria toda aquela repartição. Então, fica sempre atento na repartição. E não é porque a lace tem repartição pequena. Que ela é ruim. Que é difícil. Não. Às vezes é mais fácil ainda. Porque já tá ali. Eu, por exemplo. Eu só uso de lado. Se eu fosse usar uma repartição fixa. Pra mim, seria ótimo. Porque eu só uso ali. No mesmo. A minha grande. Repartição grande. Mas eu só uso ali, sabe? Partida naquele lado a vida toda. Então. Sendo repartição fixa. Fica tudo mais fácil. Mas. Pra fazer um penteado. Onde eu tenho que repartir mais vezes. Eu precisaria. Ter uma repartição. Livre. E aí começam os tamanhos. E outra coisa importante. Toda front lace pode fazer coque. A wig sim. Dá pra fazer coque. Front lace. Laces wigs. Dá sim pra fazer coque. Eu tenho um vídeo ensinando a fazer coque com qualquer uma delas. Independente se tenha ou não tenha tela na nuca. Você pode sim fazer coque. E outra coisa. A fibra premium. Ela é ótima. Tem um desempenho maravilhoso. Eu tenho fibras testadas com desempenho de mais de um ano. Com clientes usando há mais de um ano. Porém não pode. Não pode pintar. Não pega tinta de cabelo. Pega um outro tipo de tinta especial. Depois se vocês quiserem. Fala pra mim que eu faço vídeo mostrando pra vocês. Mas tinta de cabelo não pega. Então você pode praticamente tudo. Alisar. Enrolar. Ondular. Fazer coque. Penteado. Tudo. Só não pode pintar. Comprou loiro? Loiro. Alguns loiros você consegue matizar com ginsiana ou shampoo matizador. Mas no caso do preto e do castanho escuro. Que é o que a gente mais consome normalmente. Não tem como pintar. Então é isso. Me segue no Instagram. Também no Facebook. Me chama no Zap. Se você precisar. No Youtube. O canal é o Amelace. Pra você estar sempre por dentro de tudo. Pra você pegar as promoções. Que às vezes tem promoções que são bem rápidas. Então você não vai perder nada. Gente. Eu falo bastante. Mas eu gosto de deixar tudo bem explicadinho. Pra não ter que ficar fazendo vários vídeos. Faz um e já fala logo várias coisas. E espero que você tenha gostado desse cabelo. Que é ótimo. Ótimo pro dia a dia. É um cabelo maravilhoso. O aspecto dele é muito lindo. E pra quem ama ondas. Olha. É o cabelo ideal. Tem dúvida de onde que o cabelo vai bater em você? Não tem problema. Lá no Youtube. No canal Amelace. Eu tenho um vídeo. Que chama assim. Como medir a cabeça. Então você vai usar esse vídeo. Pra medir toda a sua cabeça. Se você quiser. Manda as medidas pra mim. Eu vou conferir. Se vai ficar perfeito. Como é que vai ficar. A frontilace na sua cabeça. Mas se você quiser descobrir. Só onde ela vai bater em você. Melhor do que você olhar na cabeça de alguém. É você medir. Exatamente como no vídeo. Pra você saber onde vai bater em você. Porque o que importa. É você. Então você vai descobrir certinho no vídeo. Como é que você faz. Porque lace tem o lugar certo. Pra você medir. E recapitulando sobre esse cabelo. A repartição dele é de 9 centímetros. O cabelo é na cor 1B. A fibra é premium. Que significa que é uma fibra mais avançada. Conforme os anos vão passando. A tecnologia vai mudando. Então as fibras vão se aprimorando. E o que você ganha com isso é. Mais durabilidade. Mais naturalidade. Mais facilidade pro dia a dia. O cabelo tem 70 centímetros. Pode chegar até 75 centímetros. Se considerar ali. As pontas. A última pontinha. A cor é preto 1B. Toca elástica. Tem alças reguladoras. Pentes internos. Pode chapinha. Babyliss. Não pode pintar. Como eu falei. Vai se adaptar. Na maioria das cabeças. Eu acho que eu não esqueci nada. Então é isso aí. Então eu vou pedir novamente. Pra você se inscrever. Lá no meu canal no YouTube. Pra me seguir também no Instagram. Porque sempre que você tiver uma dúvida. Como você faz pra lavar. Cortar. Que produto você pode usar. Qual você não pode usar. Como que você lida com as situações do dia a dia. Então você pode recorrer a lista de vídeos. Lá no YouTube. E tirar todas as dúvidas. Tá bom? Um beijo. Um grande abraço. 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 Obrigado.